Boa noite pessoal, todo mundo vem esperar o pessoal entrar. Hoje nós vamos começar... Boa noite Fer! Fala Lucas Guedes, boa noite meu amigo! Boa noite Jean! Boa noite pessoal, vamos esperar o pessoal começar a entrar. Hoje nós vamos fazer uma live, é a primeira live de uma série de três lives que eu vou fazer aqui no perfil da Bodymetrics. Justamente para sanar algumas dúvidas sobre a nossa tecnologia, hoje é uma live de perguntas e respostas. Nós deixamos aí durante a semana o boxzinho ali para o pessoal fazer algumas perguntas sobre o produto, sobre a tecnologia. E nós vamos bater esse papo aqui hoje. Então, eu anotei aqui no meu caderninho as principais perguntas deixadas ali por vocês. Porém, durante a live, se tiver alguma dúvida, se tiver algumas perguntas, Selma, fica salvo assim, Selma. Pretendo deixar salvo. Então, assim, nós vamos... Boa noite Sueli, boa noite André, Camila, Isabela, sejam muito bem-vindos. Então, assim, iniciando hoje e nas próximas duas terças-feiras, nós vamos abordar um pouco da aplicabilidade, um pouco das dúvidas. Comecei dessa forma mais simplificada hoje com essa questão das perguntas e respostas, justamente para a gente começar a levantar as principais dúvidas de mercado, as dúvidas que vocês já têm da tecnologia. A gente sabe que muita gente já conhece o equipamento mais profundamente, outras pessoas não. Então, é algo que nós vamos fazer de maneira a responder de forma mais superficial hoje e vamos aprofundando nas próximas duas lives. A gente tem uma live no dia 24, que eu vou falar de aplicabilidade da nossa tecnologia, como monitorar a hipertrofia muscular, como monitorar a qualidade muscular, que é uma das aplicações do Ultrassom Bodymetrics, né? Como a gente lida com a questão de a gente ter acesso à gordura localizada de forma segmentada, que também é outro grande diferencial, e colocar isso tudo para vocês comparando com as tecnologias que já estão disponíveis hoje no mercado, né? No dia 30 do 1, nós vamos falar de diferenciais de mercado, aí eu vou abordar um pouco mais sobre como rentabilizar com o Bodymetrics, como o Bodymetrics pode auxiliar vocês no aumento da autoridade profissional e como gerar receita mesmo, como ganhar dinheiro com o Bodymetrics. Então, nós vamos iniciar hoje tirando algumas dúvidas e é isso aí. Acho que a gente já pode começar. Quem tiver mais perguntas para fazer, por favor, já deixem aí nos comentários ou manda no inboxzinho ali e eu vou respondendo à medida que as perguntas vão chegando. Então, assim, uma pergunta bem simples para a gente iniciar. Pessoal, todo mundo está me ouvindo bem antes de eu prosseguir aqui? Então, está fluindo legal? Como que está? Dá um joinha aí, me ajuda aí, porque às vezes a gente fica falando aqui e ninguém está escutando a gente, aí fica complicado. Se estiverem escutando direitinho, dá um alô para mim aí, se eu puder seguir. Ah, legal. Obrigado, Isabela. Obrigado. Show, obrigado. Fechou. Então, assim, uma das questões que o pessoal me perguntou, bem básica, é se o Bodymetrics funciona no sistema operacional Mac também. E sim, o nosso produto tem o software para as duas plataformas, tanto para o sistema operacional Windows, quanto para o Mac. Então, para o usuário de Mac, a gente sabe que tem outras tecnologias no mercado que não são preparadas para usuários de Mac. Já o Ultrassom Bodymetrics, ele já tem o software específico para Mac, 100% em português, com os relatórios no mesmo formato do software para Windows. Então, essa era uma dúvida, eu vou riscando aqui, à medida que eu vou falando com vocês. Uma outra questão, que também pode parecer básica para algumas pessoas, mas foi perguntado, então vou procurar responder todas as perguntas que foram feitas. Se o Ultrassom Bodymetrics pode ser utilizado apenas por médicos, não. O Ultrassom Bodymetrics é um equipamento, apesar de ser um Ultrassom, ele é um equipamento para análise de composição corporal. Então, como que funciona isso? O produto tem uma certificação na Anvisa e nós certificamos o produto, primeiro a gente faz o registro do produto no Inmetro, onde sai a classificação do equipamento e depois a gente faz a protocolo a isso na Anvisa. E por ser um Ultrassom, é um medidor de gordura, ele é um equipamento que não é para ver condição de paciente, para ver doença. Então, ele é a tecnologia de Ultrassom para ver composição corporal, o que atende as mais diversas áreas da área da saúde. Então, nutricionistas, profissionais da área de treinamento, personal trainers, médicos também, médicos nutrólogos. A gente tem o equipamento em centros de estética e emagrecimento, para poder visualizar perdas de gordura localizada em imagem. Então, a aplicabilidade do Ultrassom, ela vai para todas as áreas da saúde que necessitem visualizar a composição corporal do cliente ou paciente. Então, é um Ultrassom que realmente pode ser usado por vários profissionais. Eu estou, vou pedir até desculpa, vou colocar meu óculos aqui, para ler, tem informação? Quando o aplicativo para o Ultrassom? Everton, não sei se eu entendi sua pergunta. O aplicativo que você menciona é o aplicativo desse celular? Só me confirma aí, ou se você está fazendo uma pergunta específica do software, tá? Vamos lá. Outra pergunta que foi feita é se o Ultrassom Bodymetrics pode ser utilizado em gestantes. Sim, nós podemos utilizar o Ultrassom para ver a composição corporal de gestantes, tendo em vista que a gestante já faz uso dessa tecnologia, né? Para ver o bebê dela, para ver o desenvolvimento do bebê. E a tecnologia é a mesma, é o equipamento de Ultrassom. Então, a única diferença agora é que nós vamos utilizá-lo para ver a composição corporal da paciente, no caso, da grávida agora. Então, ela serve, o nosso equipamento serve, sim, para ver a composição corporal de gestantes e não tem contraindicação alguma. O que é um grande diferencial da nossa tecnologia, tendo em vista que as outras tecnologias não atendem bem esse grupo, tá? Eu vou evitar ficar falando de outras tecnologias, porque não é o intuito da nossa live. A gente sempre vai falar do nosso equipamento, da nossa tecnologia, do que ela entrega, e vocês fazem as relações ali com o que tem disponível aí no mercado para vocês, tá? Então, sim, Ultrassom Bodymetrics para gestante, ok. Um grande diferencial para quem trabalha com esse público, inclusive, tá? É, vou ter que abordar um assunto aqui. E logo na sequência, a pergunta que veio, vou responder. O equipamento de Ultrassom substitui a bioimpedância? A resposta é sim. Por quê? Porque nosso equipamento, para quem não tem um método de composição corporal, para quem não adquiriu nenhum equipamento de composição corporal, ele entrega tudo que uma balança de bioimpedância entrega, com precisão superior, isso não sou eu falando, Carlinhos falando, tá? Tudo que a gente vai falar aqui é em cima de validação científica, de estudos, de publicações, tá? Então, assim, entrega sim, nós temos um relatório completo de percentual de gordura, água calculada, com gráficos comparativos, de evolução do paciente, e nós temos algo que a bioimpedância não entrega e nenhum outro método entrega, que é o grande diferencial da nossa tecnologia, que são as imagens de Ultrassom. Então, a partir da avaliação por escaneamento corporal, que é o nosso maior diferencial, o paciente, o paciente não, vocês profissionais podem visualizar do cliente ou paciente a espessura da camada de gordura e a espessura da musculatura em imagem na tela do computador com precisão milimétrica. Pra que serve isso? Você tendo acesso à imagem do segmento muscular do seu paciente, vamos dizer que você está trabalhando com o quadríceps do paciente, você fez um escaneamento medial de quadríceps, passou o ultrassom, que inclusive está aqui na minha mão, esse equipamento aqui, passou o ultrassom no quadríceps do paciente, fez um escaneamento medial, ali você vai ter acesso à espessura de músculo, se for medial, nós vamos estar visualizando ali na imagem o reto femoral do paciente e o vasto intermédio, porque nós conseguimos ver feixes musculares, e a capa de gordura. Agora nós vamos trabalhar com esse paciente em cima desse único músculo que nós estamos avaliando. Qual que é o objetivo desse paciente? O objetivo é hipertrofia muscular. Então nós vamos submeter o paciente ou cliente ao treinamento, à dieta, e na reavaliação nós vamos fazer um novo escaneamento de quadríceps pra confirmar se o trabalho que foi proposto, tanto a dieta quanto o treino, está surtindo o resultado. porque caso o quadríceps desse paciente ou cliente não hipertrofiou, não vai ter aumento na imagem de ultrassom. E se não teve aumento na imagem de ultrassom, não existe relatório ou estimativa ou percentual que vai provar o contrário. Então esse é o grande diferencial do ultrassom. Você trabalhar na avaliação indireta, na avaliação mais precisa possível, que são as avaliações por imagem. E aí nós temos ultrassonografia, tomografia, o DEXA, que é a densitometria. Então todos esses exames de imagem, eles são exames indiretos. Tudo que vem depois disso, são avaliações duplamente indiretas. Ou seja, depende de uma série de estimativas e variáveis pra se chegar no resultado. E aí é onde nós vamos perdendo a precisão dos métodos. Todos os métodos, inclusive o bodymetrics, quando vai gerar o relatório, ele passa a ser duplamente indireto. Agora, quando nós vamos trabalhar na escala das imagens de ultrassom, aí nós estamos trabalhando na avaliação da composição corporal mais precisa disponível hoje no mercado, que é a avaliação indireta. Ela não sofre interferência de nada. Ou seja, você escaneou o quadríceps, vai aparecer na tela do computador a imagem da espessura de músculo, da espessura da camada de gordura. E aquilo é uma foto do que você tem ali na parte interna da coxa daquele paciente. Não tem avaliação de resultado ali. Não tem outra questão que até me perguntaram aqui, que já vou responder. Não exige preparo prévio ultrassom. Não exige preparo prévio algum do paciente. Por exemplo, a bio, que tem a questão da cafeína, horas de sono, hidratação. Tudo envolve essas variáveis, altera resultado com o ultrassom. Não necessita preparo prévio, tá? Então eu vou arriscar essa questão do preparo prévio já aqui também. E vou dar uma olhada aqui nas perguntinhas aqui que estão saindo aqui também. Água corporal. Água corporal engloba órgãos de massa óssea. Porque totaliza o peso total do paciente. E tem um pouco de dúvida nessa questão. A água corporal... Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. A água corporal, você está falando, acho que, do nosso relatório já, né? A água corporal, ela tem que ser... Porque a gente tem a água e a massa magra. No nosso relatório, elas são separadas. A massa magra, ela contempla essas questões de ossos, como foi colocado ali. Massa óssea, tecidos, vamos dizer, desidratados. E a água corporal é a massa magra, tudo de massa magra que tem a presença de água. Então pra gente saber a massa magra total, que seria o que sai nos outros relatórios, A gente tem que somar a massa magra livre de água e a água calculada. Já que o músculo, a grande parte do músculo é a água, né? Não sei se é isso e se ficou claro. E não sei... Provavelmente está falando do nosso relatório. Como eu convenço o meu médico a usar o bolimetrics e não a bioimpedância? Sou atleta de alta performance. Bom, pra atleta de alta performance, o maior poder de convencimento é o que a gente estava discutindo agora há pouco, né? É o médico poder trabalhar em cima das imagens de ultrassom. Sair da questão de relatório, né? Sair e começar a pensar um pouco mais fora da caixinha ali, né? Porque a gente trabalhar em cima de um número estimado é uma coisa. Agora nós trabalharmos com dados precisos, que podem ser coletados de forma segmentada no paciente, aí é outra história. Então, eu dei o exemplo do quadríceps, mas imagina o paciente, um atleta, onde o médico pode fazer um mapeamento corporal completo do paciente. Escanear o bíceps, escanear o quadríceps, o tríceps, o abdômen. E aí ele vai ter informações de espessura muscular real de cada segmento e espessura da capa de gordura em imagem. Vamos parar, vamos dizer que a avaliação parasse por aí. O médico, ele faz tudo com essas informações, ele não precisa de mais nada. Porque se o objetivo dele é hipertrofia muscular junto ao paciente, tem que aumentar a espessura de músculo na imagem de ultrassom. Não precisa de relatório. Se não aumentou na imagem de ultrassom, não teve hipertrofia muscular, ponto final. Não tem que pegar essa informação e levar para um outro lugar para tentar mostrar que teve, porque ali você está vendo a espessura real da musculatura. Se tem que perder espessura de gordura na imagem de ultrassom, é a mesma coisa. Se não perdeu espessura na imagem, não perdeu gordura. E ponto final. Então, passa a ter um olhar muito mais criterioso e muito mais preciso do seu paciente com um adicional, né? Dentro da imagem da espessura muscular, nós conseguimos ver a qualidade muscular. Nós conseguimos com ultrassom ver gordura entremeada na musculatura. E o que seria isso? É igual aquela carne prime com marmoreio que você vai comprar para fazer seu churrasco, que você quer aquela carne que tem mais gordurinha nas fibras? Nós também temos essa gordura infiltrada quando nós estamos descondicionados ou quando nós estamos acima do peso. E com o ultrassom, nós conseguimos monitorar a perda dessa gordura intramuscular. Ou seja, a melhoria da qualidade muscular. Então, o ultrassom body metrics tem duas entregas a nível muscular. A avaliação qualitativa, que é essa de perder gordura ou essa gordura entremeada dentro da musculatura. E a quantitativa, que é a quantidade de músculo, a espessura desse músculo. Isso é uma informação também única da nossa tecnologia. Quando eu falo, sempre comparando com as tecnologias disponíveis no mercado aí. Sim, Everton, é isso mesmo. A massa magra é o somatório do peso muscular, ossa e órgãos. Que no caso do nosso relatório, que eu não sei se foi isso que foi perguntado acima, ele dá a água separada. Mas para a gente enxergar na massa magra total, a gente tem que trazer a água para essa soma também. Porque essa água está presente principalmente dentro da musculatura. Vamos lá. Ah, então já respondi da gordura intramuscular aqui. Silvia, você me pergunta sobre o diagnóstico de sarcopenia. É possível fechar um diagnóstico de sarcopenia sim. Porém, assim, a avaliação por ultrassom, ela é feita uma análise inicial e a gente consegue ver essa evolução à medida que o tempo vai passando. Você não tem como hoje, hoje não existe um estudo que nós consigamos fazer um único escaneamento corporal, gerar uma única imagem de ultrassom e falar, esse indivíduo tem um grau de sarcopenia X ou Y. Isso não existe hoje. Então, para qualquer exame de imagem, infelizmente não existe. Porém, quando nós temos ultrassom, o BodyMetrics, ele está inserido em várias CTIs de hospitais já. Por ser um equipamento portátil, um equipamento de fácil manuseio, ele vai ligado na porta do USB do computador. Deixa eu pegar aqui. Então, assim, ele vai ligado na porta USB do computador. Então, o equipamento que ele pode até ser instalado num tablet vai no jaleco e ele vai avaliar a beira-leito. Então, como que funciona isso? Dentro de uma CTI, por exemplo, a gente está dentro de hospitais de oncologia, por exemplo. Então, é feito hoje um escaneamento inicial quando o paciente entra no intensivo e é feito diariamente esse escaneamento de quadríceps e aí nós vamos monitorando a perda de massa muscular dentro desse processo. Qual que é o objetivo? Justamente, monitorar a sarcopenia e poder valer-se dessas informações para poder lançar mão de novas estratégias. Porque o objetivo é fazer com que o paciente perca o mínimo de massa muscular possível. Porque hoje se sabe que a massa muscular está totalmente ligada à sobrevida do paciente. Então, como que era feito isso hoje? Ainda é feito, na verdade, em muitos locais, na grande maioria dos locais, com circunferência de panturrilha, fita métrica. Então, é algo muito tupiniquim ainda e nós, graças a Deus, estamos podendo colaborar cada vez mais dentro desses ambientes, tendo em vista que agora a gente consegue entregar algo rápido, de forma muito precisa e simplificada para o profissional que está na ponta. E a maioria dos profissionais que cuidam dessa área são nutricionistas que depois fazem uso dessas informações para melhorar a alimentação do paciente, seja a parte médica para entrar com algum fármaco que possa prevenir ou melhorar ou diminuir essa perda de massa muscular. Então, eu acho que a questão da sarcopenia é dessa forma que a gente consegue responder. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui mais um aqui. Me perguntaram sobre obesos também. Obesos é um público bastante interessante para o nosso equipamento. Ele tem um nível de profundidade de escaneamento de 10 centímetros, então é bastante. A gente consegue trabalhar com obeso mórbido porque é uma profundidade bastante considerável que o equipamento atinge. E não tem as limitações. Imagina você... Quem trabalha com plicômetro, com adipômetro, sabe que é inviável pegar uma prega cutânea, muitas vezes de um obeso, no abdômen ou na coxa. Não dá para pinçar. Às vezes é uma gordura tão densa que você não consegue nem fazer a prega. E no abdômen, muitas vezes, você não consegue também porque é tanto volume de gordura e com o ultrassom, por ele escanear em profundidade, ele é um equipamento ideal para esse público. Porque você vai escanear esses segmentos, vai escanear o abdômen, ele vai lá mapeando em profundidade e vai entregar a espessura real da camada de gordura. Então ele é muito, muito indicado para o público obeso. Tá? Respondendo aqui mais uma dos quadrinhos ali que o pessoal tinha me perguntado. Vamos ver aqui. A Maura está falando aqui do diagnóstico de sarcopenia. Sim, que tem que avaliar a perda de músculo mais perda de força, não só de massa muscular. Sim, mas eu, assim, são entendimentos, Maura, eu vou, assim, eu acho que são coisas que eu considero particularmente distintas, tá? Entendo o que você está dizendo, mas assim, eu considero que uma coisa é uma análise estrutural e a outra coisa é uma capacidade física, né? Então, com certeza a gente consegue associar as duas coisas. E o mais legal é se a gente, isso vai tanto para a parte de sarcopenia quanto para a perda de, para ganho de performance, né? Vou dar um exemplo já pegando esse gancho. O Bodymetrics, nós somos parceiros, por exemplo, oficial do Atlético Paranaense aqui no Brasil, clube de futebol, nós somos parceiros oficiais do Fluminense no Rio de Janeiro e de outros clubes de futebol. Dentro desse cenário de alto rendimento, o Bodymetrics está sendo utilizado, estou pegando o gancho dessa questão da sarcopenia e da perda de força, né? Mas eu vou falar dessa questão de juntar essas duas coisas. Então, assim, dentro do alto rendimento, um jogador que vem hoje de uma lesão, por exemplo, de LCA, de um pós-cirúrgico de LCA, ele vem... Esse é um estudo de um italiano que trabalha com um alto rendimento lá na Itália com voleibol, tá? E foi implementado, está sendo trazido esse olhar para cá também. E qual que é a ideia? A ideia é pegar o jogador, ele vai vir com uma diferença entre membros, né? O que foi feita a cirurgia vai estar com uma espessura muscular menor do que a espessura muscular do membro que não foi para a cirurgia, tá? Então, isso é óbvio, a gente já sabe disso. Ok, agora a gente não sabe quanto era isso, né? Porque a gente não tinha acesso a essa informação. O que que é? Pela fita métrica ou pela foto, pela fita métrica você pega tudo. Você vai pegar o bíceps amoral, o quadríceps, a gordura da perna inteira e vamos ver qual será que foi a musculatura mais afetada. Agora não, agora nós podemos acessar de forma simples, ali no consultório, ali na beira do campo, em qualquer lugar, nós conseguimos acessar a espessura muscular, medial, lateral, posterior, porque a gente consegue com o ultrassom criar protocolos próprios. Então, vamos dizer que o jogador chegou da cirurgia e está saindo da cirurgia, vai começar o processo de reabilitação. Então, é feito um escaneamento no quadríceps direito, um escaneamento no quadríceps esquerdo. Submete-se a comparação quadríceps direito e quadríceps esquerdo, uma diferença de X milímetros. O trabalho para reabilitar a capacidade funcional daquele membro, entre os dois membros, ele começa esse trabalho de reabilitação da capacidade funcional. O que é feito hoje? É feito uma associação do ganho de espessura muscular, juntamente com o ganho da capacidade funcional. Porque o que acontecia? Muitas vezes, o jogador melhorava a capacidade funcional do membro, mas a parte estrutural estava atrasada e não era visto. Aí voltava para o jogo, lesionava novamente. Outras vezes, ele chegava, recuperava a espessura muscular, porém a capacidade funcional ainda não estava recuperada, comparando membros, por exemplo. E também não é liberada. Então, é uma associação das duas coisas, que vai ao encontro de que foi colocado ali, pela Maura, né? O software não calcula uma massa muscular média para a idade e perfil corporal. O que é feito é uma classificação do percentual de gordura dentro dos parâmetros da OMS, que vai dizer se o indivíduo é saudável ou não, e é uma escala de composição corporal total, de percentual de gordura. Agora, não. Essa pergunta, não. são outros parâmetros, porém a gente consegue um músculo através das imagens. Por que na comparação de imagens não está listado em ordem alfabética ou datas, avaliações? Isso é uma demanda que pode deixar comigo, tá? Isso vai mudar. Isso é uma demanda minha com a fábrica. Todas essas demandas dos nossos clientes realmente não dependem da gente aqui no Brasil. Nós somos distribuidores da tecnologia, nós estamos sempre lutando, escutando vocês, que são o mercado aqui do Brasil, e levando essas questões para a fábrica. A gente tem que entender que é uma tecnologia presente em 50 países no mundo, uma tecnologia americana. Sim, nós brigamos muito por vocês aqui, mas a gente depende do esforço lá fora também, mas não vou perder de vista isso. Pode ter certeza que isso está no meu radar e provavelmente você é usuário de Mac, assim como eu também sou, e essa questão é importante mesmo. A Aline pergunta, não tenho ainda o Bodymetrics, minha dúvida é fácil fazer essa leitura na imagem? Aline, é relativo, tá? Eu não vou cravar aqui para você, é fácil fazer ou é difícil fazer. Eu acho que é muito possível aprender, muito simples, se você tiver dedicação, e seguir as nossas instruções. O grande diferencial nosso é o processo de capacitação, mas precisa, nós temos duas pontas aí, né? Nós entregamos de conteúdo para você, e o que você vai fazer com isso. Então, assim, eu acredito que é bem simples, porque nós entregamos um processo, e se ele é feito da forma que a gente estabeleceu, da forma que a gente pensou, nós temos milhares de clientes. Então, todos eles, de alguma forma, chegaram lá. Ou seja, então, é muito possível. Se vai ser fácil, ou difícil o processo, vai do conhecimento de cada um também, específico, porque envolve anatomia, envolve conhecimento anatômico, mas não é nada que você não vai ter no nosso treinamento. Então, o treinamento, ele começa com 32 videoaulas gravadas, que você vai receber sobre toda a aplicabilidade do Travissão Bodymetrics. Desde como cadastrar o paciente, até como realizar os escaneamentos por cada segmento que nós temos protocolados ali. Com uma metodologia bem estabelecida. Durante esse processo, você tem que ir assistindo as videoaulas e colocando em prática o conteúdo. Fazendo isso, você vai ter dúvidas, óbvio. Nós temos um suporte técnico paralelo, que você acessa sem limites de acessos, por tempo indeterminado, sem custo adicional. Esse suporte está disponível para sempre para você, que adquire o equipamento. Então, ali você vai tirar todas as suas dúvidas, durante esse processo das videoaulas. Quando encerra esse processo das videoaulas, você vai agendar uma consultoria personalizada com um dos nossos técnicos. Essa consultoria hoje, ela tem duração de uma hora. E ali você vai fazer o fechamento do processo de treinamento. Você vai tirar todas as suas dúvidas, você e o técnico. Se tiver necessidade, nós vamos fazer mais de uma videoconferência. Caso o técnico entenda que você ainda não chegou lá. Então, nós vamos pegar na sua mão e vamos caminhar com você até o final. Até você aprender. E uma vez concluída essa videoconferência final de fechamento, entendendo que você absorveu todo o conteúdo, nós emitimos o certificado de avaliador Bodymetrics. Mas é bem tranquilo. O processo é bem tranquilo. Fernanda pergunta sobre os protocolos. Fernanda, na verdade, nós vamos ter que estabelecer ali o protocolo Purpólico. Nós podemos utilizar qualquer um dos protocolos que estejam estabelecidos dentro da faixa etária do paciente. Então, assim, não vejo problema em você usar o 3 Purpólico. Ah, muito legal. falando da DeepFat. Ela falou que ela acha sensacional conseguir ver a DeepFat. Não tinha conhecimento desse conteúdo antes. A DeepFat é algo extremamente... Gente, vamos lá, vamos explicar um pouquinho disso. Eu ia aprofundar mais nas próximas lives ali, mas a gente fala e fala de novo. Então, assim, a DeepFat é uma gordura subcutânea mais profunda e inflamatória que a gente tem na região abdominal. Então, assim, com o BodyMetrics, nós conseguimos ter acesso a essa segunda camada de gordura que ela é mais profunda, porém ainda subcutânea. A DeepFat, ou também chamada de Deep Adipose, essa camada, ela tem vários estudos mostrando correlação dela com síndrome metabólica. Então, assim, o paciente chegou lá no consultório, ele chegou no consultório, você vai fazer um escaneamento de abdômen e aí agora você vai ficar atento não só mais a uma camada de gordura, mas duas camadas de gordura subcutânea. Elas são bem definidas. Quando o paciente não tem essa camada de gordura aparente, não significa que ela não exista ali. Ela só está com as faces assim, bem coladinhas assim, você não consegue visualizar isso, o que é muito bom. Mas quando ela está aparente, eu vou mostrar isso para vocês na próxima live, eu vou ver se eu consigo mostrar isso em imagem aqui no computador. Acende uma luz profissional. Então, antes vocês não tinham acesso a essa informação, agora vocês conseguem visualizar o paciente com potencial inflamatório, inflamado. Se existe correlação dessa gordura da Deep Adipose ou DeepFat com síndrome metabólica, se essa gordura tem o mesmo comportamento da gordura visceral, você não vai lidar com esse paciente da mesma forma que você lida com um paciente que não está inflamado. Aí é o trabalho de vocês, do médico, do nutricionista, que eu acredito que as áreas que atuam vão atuar mais próximos desse tipo de situação. o profissional da área de treinamento, ele vai prescrever o treinamento, que vai auxiliar também na perda dessa gordura. Mas assim, quem vai lançar a mão de estratégias anti-inflamatórias e etc., eu acho que são os profissionais que podem manipular mais isso. A Maura tem desde 2017, muito legal. Poxa, muito bom. Ah, muito legal, Silvio. É isso mesmo. A gente consegue associar as duas coisas. Associar a perda de força com a parte estrutural. Acho que essa é a melhor dos mundos, né? Pegar a capacidade e associar com a parte estrutural. O projeto 365. O software possui limite de imagens para comparação histórica ou fica disponível somente no software? Não tem limite de imagens. O limite é o HD do seu computador. Então, assim, você vai salvar quantas imagens você tiver espaço dentro da HD do seu computador. Então, assim, não são imagens pesadas. Então, a gente nunca ouviu dizer de alguém que conseguiu superar a HD do computador com imagens de ultrassom do BodyMetrics. E sim, nós geramos relatórios comparativos de imagem da evolução do paciente. Então, você consegue colocar o antes e depois. Imagina a espessura muscular do bíceps hoje e amanhã. Aí, você consegue ver o aumento da espessura, perda da espessura da camada de gordura e vice-versa. Tudo em imagem com precisão milimétrica. O André, o André, o Sul 17, falou da síndrome metabólica, que ele acha legal. A gente acabou de falar disso. Isso é legal. Bacana. Brevanelli. Qual a média de valor cobrado por uma avaliação com BodyMetrics? A média cobrada é que a gente tem informações de ticket médio nível Brasil. Vai ficar em algo em torno de R$250,00. R$200,00 a R$250,00. Vai depender muito. Isso é a média. Tem gente que cobra R$150,00 e tem gente que cobra R$400,00. Vai depender do público que você atende. Vai depender do centro que você está. Se você está em uma cidade maior, se você está em uma cidade pequena onde o poder aquisitivo é menor, ou se você está em uma cidade pequena de altíssimo poder aquisitivo. Você tem que conhecer o seu mercado. Agora, uma coisa é fato. E nós vamos falar disso na nossa terceira live. A avaliação por ultrassom ela é muito, muito, muito fácil de ser cobrada. Ela é um produto. Só não cobra quem não quer. Só não investe nessa ideia quem não quer acreditar que a avaliação é um grande diferencial, que o seu conhecimento que é o mais importante é um grande diferencial e que isso vale dinheiro. Então, assim, existe muito essa ideia Ah, eu investi para melhorar na minha consulta ou para melhorar é um pensamento. Precisa ver. A sua consulta custa mil reais para você fazer isso? Porque custa mil e quinhentos? Porque se custar mil e quinhentos, tudo bem, eu até concordo. Mas se a sua consulta você está ali iniciando, está buscando aumentar rendimento, se você vem com um diferencial de mercado com algo que o seu paciente não encontra um profissional de qualidade a qualquer esquina fazendo, então, isso é passivo de ser cobrado, tá? Então, assim, entendam que é algo que o maior diferencial do ultrassom não é o equipamento em si, não é você falar Ah, eu faço avaliação por ultrassom. Não é. Isso não é o diferencial. O nosso produto em si não é o diferencial. Ele é o meio para o diferencial. O diferencial é você que agora é um nutricionista que entende de ultrassom, que consegue fazer um laudo de ultrassom e trazer um resultado sem precedentes para o seu paciente dentro do seu consultório. Então, nós somos o meio. Você é o diferente. Você é o diferencial. O seu conhecimento, o seu tempo e o que você entrega para ele. Isso tem que ficar claro e isso faz muita diferença para você acreditar que deve ser cobrado. Porque se é algo que demanda teu tempo e teu conhecimento, tem que ser cobrado. Eu estou te falando isso por quê? Falando isso para vocês porque não é todo mundo que entende demais de ultrassom. Para ter um entendimento de como coletar um segmento e fazer um laudo de ultrassom, você vai precisar estudar. depois você vai precisar ter o seu tempo com o seu paciente. Depois você vai fazer um laudo para ele. Isso tem que ser cobrado. Esse é o meu entendimento e é isso que eu vendo de ideia para vocês. Óbvio que aí na ponta vocês vão fazer da forma que vocês acham mais conveniente. Mas, gente, vocês têm que mudar o mindset. Ah, mas eu comecei agora sem cobrar e como que eu faço agora? Crie um produto. Leva isso para outros locais. Faça parcerias. Isso é importante. Nós vamos tratar desse assunto na nossa terceira live que é no dia 31 de janeiro onde nós vamos falar de diferencial de mercado, de ganho de autoridade com o BodyMetrics, o que isso pode impactar para vocês. Então, já passei ali o valor. A questão do MEC que nós vamos brigar lá, lutar por vocês. Os valores do percentual de gordura do paciente com o BodyMetrics são próximos da avaliação bem avaliada por adipômetro. Luiz pergunta. Luiz, via de regra, os valores gerados pelo BodyMetrics eles são mais próximos do que é o percentual de gordura real do paciente. Isso não sou eu falando. Vou voltar ao discurso inicial. Nosso discurso é em cima de validações e estudos científicos. Então, em comparação com o DEXA, que é o padrão ouro para análise de composição corporal, o BodyMetrics traz níveis de precisão de 99,4% quando comparado ao DEXA, o que sai na frente de longe de outros métodos. a diferença dele para o adipômetro apesar de parecer que utilizamos as mesmas equações é só originalmente isso. Porque a prega cutânea ela é duas até três vezes maior a espessura do que a camada de gordura. Então, uma prega ela dá de duas a três vezes maior do que a espessura real da camada de gordura. Então, a equação não poderia ser a mesma. a base dela é a mesma. A estrutura por trás foi alterada para fazer esses ajustes. Porque eu não poderia coletar uma imagem que dá até três vezes menor de ultrassom e alimentar a mesma equação. Ia dar um absurdo de resultado. Então, após esses ajustes foram feitas as validações do método e trouxemos esses níveis de precisão quando correlacionados ao DEXA. O que acontece como via de regra quando compara-se o BodyMetrics com outros métodos é que o percentual de gordura do BodyMetrics ele fica um pouco menor. Mas, te garanto, mais próximo do que é o real do paciente. Então, assim, não estou desmerecendo o adipômetro. Eu sei que muitos profissionais são adeptos do método, mas eu acho muito legal até inclusive temos vários profissionais vamos falar um pouco disso também, vários profissionais que já usam o adipômetro e que também já tem a bioimpedância, que já investiram nas tecnologias ou outras tecnologias e compram o BodyMetrics porque o BodyMetrics entrega algo que nenhuma das outras tecnologias entrega, que é o escaneamento corporal, que é a imagem e a imagem entrega algo que é o mais precioso, que é a espessura de músculo, porque não adianta nada você ter acesso só à espessura da camada de gordura e não ter acesso à espessura de músculo porque o importante em qualquer processo é a relação desses dois tecidos. Não adianta nada o paciente perder peso na balança, você vai pegar às vezes uma prega ele perdeu um pouquinho ali na prega mas já perdeu muito na balança e aí a hora que você vai ver na imagem do ultrassom ele só perdeu o músculo. Então se você não tem acesso a isso, a essa informação, quando você pega o BodyMetrics você se depara com vários absurdos que estão acontecendo dentro do seu consultório ou dentro da sua academia e você não tem acesso porque você não consegue visualizar a espessura de músculo. Agora quando você começa a ter acesso a isso, você fala opa, alguma coisa está muito errada aqui, perdeu bastante peso mas mandou muita massa magra embora. Você vai pegar essa informação e vai mudar de direção muito mais rápido que o seu cliente ou que o seu paciente. Por quê? Porque agora você consegue otimizar o seu trabalho, você consegue colocar o barco na direção correta de forma muito mais rápida. Então ao invés de você levar o paciente para aquele emagrecimento que ele vem perdendo massa magra, perdendo massa magra, perdendo massa magra, aí o metabolismo dele vai lá e empaixa no pé e ali na frente ele começa a se estimular e de repente ele não tem mais músculo e ele engorda tudo de novo ou pior. Então assim, você consegue e hoje monitorando e aliás hoje se fala muito disso, só não sei como monitoram isso, falam muito de recomposição corporal. A recomposição corporal hoje é comprovada que é o indivíduo que perde gordura ganhando massa magra, algo que antigamente ali atrás os profissionais falavam que era impossível. Primeiro, você emagrece porque todo processo de emagrecimento tem perda de massa muscular e hoje já mudou o seu discurso, então hoje sabe-se que é possível ganhar massa muscular e perder gordura e como você monitora isso? Esse é o ponto, essa que é a questão. Vamos ver aqui. Deixa eu puxar mais umas aqui do meu papelzinho aqui. Perguntaram aqui, eu já abordei isso, do treinamento, tá? Essa live vai ficar gravada, tá gente? Quem for chegando depois, depois pode pegar desde o início lá, eu vou deixar ela gravada. E outra questão é, como eu falei, nós vamos ter mais duas lives nas próximas terças-feiras, às 18h30, nós vamos falar no dia 24 da próxima terça-feira da aplicabilidade, como monitora hipertrofia, qualidade, gordura localizada, de forma segmentada, eu vou tentar mostrar um pouco isso no computador, não sei se vai ser fácil aqui, mas eu vou tentar mostrar para vocês. E no dia 31 nós vamos falar de diferencial de mercado, quais são os públicos aplicáveis, como rentabilizar, como melhora a autoridade do profissional investindo na nossa tecnologia? Fer Imperato, Fer Imperato, trabalha com grandes obesos e está falando uma coisa interessante, estabelecer a relação gordura-músculo. Isso é uma coisa que está em andamento, já posso, não sei para quando, mas isso já está sendo estudado pela fábrica, já é algo que realmente já está no radar do fabricante e eu, assim como você, espero ter implementado isso o mais breve possível, porque vai ser algo muito legal para o nosso uso, para a aplicação de todos vocês. O Luiz está falando aqui também que é um grande diferencial porque avalia a espessura, já tinha feito uma reunião com os vendedores, já está planejando adquirir o Bodymetrics, farei isso, muito legal Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso time aqui. Vamos lá, estão perguntando aqui para mim se tem treinamento, eu já mencionei que sim, treinamento é um processo, que termina na certificação do profissional. Aplicabilidades do Bodymetrics, veio essa pergunta, gente, eu vou deixar essa para as próximas lives, porque a gente vai falar de vários públicos, eu vou trazer para vocês exemplos de clientes, onde que o nosso produto está sendo implementado, foi implementado e quais os resultados que nós temos com isso. foi perguntado se o equipamento precisa de manutenção periódica, o Bodymetrics não necessita de manutenção periódica e não necessita de calibração do equipamento, tá? O Bodymetrics ele é calibrado automaticamente, então sempre que necessário, uma vez que é plugado, o software faz esse ajuste, então não necessita de manutenção periódica, tá? Foi perguntado sobre a influência da hidratação, já respondi, o Bodymetrics não sofre interferência da hidratação, respondendo novamente, então, a avaliação contra ação não exige preparo prévio algum do paciente, tá? Então, hidratação não altera resultados com o Bodymetrics. Aliás, a única cautela que necessita ter da avaliação da composição corporal com o ultrassom na avaliação, não existe preparo prévio algum, ah, mas eu quero fazer a análise da espessura de músculo, escaneamento corporal, qual que é o único cuidado? Não ter treinado até duas horas antes da avaliação, porque senão nós vamos ter aí uma diferença de espessura de músculo por conta daquela hipertrofia aguda, aquela hipertrofia metabólica, que a gente fica inchado do treino, e aí o aluno chegar ali para fazer a avaliação realmente vai dar um ganho de espessura muscular, que é algo interessante falar disso, porque hoje se fala muito na musculação de pump, e existem alguns estudos com a utilização do Bodymetrics para monitorar esse pump, qual treinamento gera mais ou menos pump? Como que você monitora isso? Olhando, tirando foto, na fita métrica? Não, você monitora com o Bodymetrics, então você faz um escaneamento corporal antes da sessão de treino, faz o treino com esse objetivo e escaneia logo após a sessão de treino, e aí você tem acesso a qual foi o aumento da espessura muscular agudo àquela sessão de treino, qual foi o tamanho do pump, e você consegue com um atleta monitorar qual tipo, qual método de treino gera mais ou menos pump para aquele atleta, então isso é outra questão que pode ser monitorada com o ultrassom, tá? Outra pergunta, uma das últimas aqui para a gente ir finalizando, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida pode escrever aí para mim, lembrando que nós vamos fazer mais duas lives até o final de janeiro, nas próximas duas terças-feiras, tá? Aliás, para quem não me conhece eu não me apresentei no início, né? Eu sou Carlinhos Tavares, eu sou o diretor da Bodymetrics aqui na América do Sul, né? Eu que trouxe a tecnologia para o país há sete anos atrás, em 2015, e estou à frente da operação Bodymetrics em toda a América do Sul, então, se eu não me apresentei no início, me apresento agora. E me perguntaram aqui sobre o tempo do exame ser demorado. Gente, o tempo de demora do exame ele é variável. Para quem vai investir no ultrassom pensando que vai ter uma bi-impedância no consultório que é apertar um botão e gerar um resultado que seja lá qual for com as variáveis que existem, enfim, não é a mesma coisa. Para quem quer um equipamento de alta precisão que entrega um nível de resultado muito superior com um nível de informações muito superior, não tem como ser o mesmo tempo de avaliação. É demorado? Não. Vai depender do protocolo que você implementa, você não precisa fazer o mesmo protocolo com todos os pacientes, você pode criar protocolos, uma imagem, eu vou mostrar isso para vocês na próxima live o tempo que demora para fazer o escaneamento de um segmento e aí vocês conseguem ter uma noção, vou fazer o escaneamento e vou laudar para vocês verem durante a live como que é isso. Então, é algo que não é demorado, com a prática você consegue fazer uma avaliação de sete segmentos em dez minutos, tá? Você gasta, eu digo que às vezes o profissional gasta mais tempo conversando com o paciente sobre as informações ricas que aparecem ali para você na tela do computador porque se trata de um método visual, então o paciente entende, o cliente entende agora o que ele tem ali, você consegue mostrar para ele de forma visual a espessura de músculo, quando ele volta você consegue pôr em comparação a imagem e mostrar visualmente que ele está aumentando a espessura muscular, você, a gente tem que entender uma coisa, nós seres humanos somos visuais, tem até aquela questão que ele ditado, eu acredito no que eu vejo, então é muito isso, então a questão é, quando ele tem acesso a algo que ele compreende que ele pode ver de forma visual, saindo da questão de um número, um número para o seu paciente não passa de um número, ele não sai tantos por cento, ah ok, o que eu faço com isso? Nada, e muitas vezes nem o profissional não faz, agora não, aqui eu tenho a sua espessura de músculo, objetivo, hipertrofia, vamos treinar, faça alimentação, retorna, fez a avaliação, não aconteceu nada, lamento, não aconteceu nada, você vai ter que mudar a sua estratégia, e se você mudar a sua estratégia, vamos dizer que você seja um nutricionista, vamos aumentar a parte proteica? Vamos, aumentou a parte proteica, volto para o treino, veio para você de novo? Não aconteceu nada, deixa eu conversar com o seu treinador, porque aí o problema não está comigo mais, vamos conversar com ele, porque aí tem que mudar método de treino, e aí o trabalho passa a ser multidisciplinar de fato, entendeu? E aí você consegue realmente verificar o que está acontecendo, e o paciente também faz parte desse processo, e ele começa a entender, e sabe o que acontece no final? Ele adere muito mais à proposta, então se tem uma coisa que o ultrassom faz com o consultório, é aumentar a aderência dos pacientes, a gente sabe que tem uma evasão muito grande de pacientes, e não só de pacientes, mas como setor de avaliação de academias, a evasão é muito grande, agora quando você faz um escaneamento, e você tem informações que são necessárias, a reavaliação, para você comparar, ele vai voltar, porque se ele não voltar, ele não tem a evolução dele, e agora ele quer ver, porque você já mostrou para ele a espessura de músculo, você já mostrou a espessura de gordura, agora eu quero saber se está dando resultado, porque eu estou investindo, pensem assim gente, os pacientes investem, os clientes, pacientes, eu sempre falo clientes, pacientes, porque tem a parte de treinamento que são clientes e os pacientes, então assim, eles investem na nutrição, eles investem nos suplementos, eles investem nas fórmulas, eles investem no personal, eles investem, e aí volta naquele assunto, você acha que ele não vai investir em uma avaliação que comprova se tudo isso está dando certo, ele vai investir, basta você levar essa informação, e aí é uma questão de venda que vocês tem que aprender a comunicar, e gerar valor do que vocês tem na mão. Posso usar em idosos? Sim, isso ele pode usar em idosos, existem parâmetros específicos para esse público? Parâmetros específicos não, mas o que você vai ter é essa avaliação estrutural da imagem de ultrassom que vai fazer com que você tenha acesso, o que a gente vai buscar com o idoso principalmente? Resgate de capacidade física associada a ganho muscular, então com o ultrassom você consegue monitorar esses ganhos de estrutura estrutural, ganho de espessura de músculo, paralelamente a isso vem o resgate motor de capacidade física, então eu acho que ele é muito válido para esse público. Treino praia, mudou alguma tecnologia e técnica de utilização de 2015 mudou o nosso software, a gente tem um software novo de 2015 pra cá o software evoluiu bastante do equipamento, ele está um software mais sensível, mais preciso do que o software de 2015 e o relatório mudou, o modelo de relatório mudou, então bastante coisa mudou, se você entrar em contato conosco aqui durante a semana o pessoal do comercial pode passar isso pra você, tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, deixo o convite aqui para as próximas semanas, tá? Então, terça-feira que vem às 18h30 e na próxima terça, dia 31, também, pra gente continuar nosso bate-papo aqui sobre a aplicabilidade do ultrassom e como ele pode ajudar vocês aí na prática clínica, na prática profissional de vocês, tá bom? Um abraço forte pra todos vocês, tamo junto, qualquer coisa manda um direct lá pra gente, um abração, tudo de bom, obrigado, Fernanda, obrigado, tamo junto. Tchau,